Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo, aqui de acordo, Litoral Paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está incrível. Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam, dia após dia, capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio. E foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida. E ao mesmo tempo, fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Roteiro Clube Casa Design, mitoral paulista. E nesta edição, com o nosso querido Eduardo Carvalho, ao diverso. Ô, Cláudio. Showroom lindo, showroom incrível. A gente já fez uma visitinha aqui, estava quase terminado, agora já está tudo pronto. Lindo para receber todo mundo por aqui, mas o papo hoje é sobre smart à parte. É isso mesmo. Prédios inteligentes. Prédios inteligentes. Mas o negócio está evoluindo muito. Hoje em dia é o futuro, né? A automação residencial está tomando conta, né? O nosso presente e futuro. E nós entramos no segmento de fazer automação predial. Então, hoje a gente está entregando o apartamento já com automação. Entendeu? A pessoa já vai comprar um metro quadrado já com a tecnologia agregada. Então, tem várias construtoras que estamos com projetos. Estamos com projetos até fora do Brasil. Em Miami, em Portugal, em Uruguai, Paraguai. Rapaz, que legal. No Brasil, estamos em Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, muitos à parte, esse estúdio. Então, agora aqui na Baixada Santista, a Audiverse está agregando isso à nossa tecnologia. Trazendo já esse conceito. Olha, a gente fica muito impressionado em como toda a estrutura da arquitetura vem se adequando cada vez mais ao estilo de vida. Um novo estilo de vida até que nasceu em função de tudo isso que a gente vivenciou. As nossas casas mudaram completamente. E a maneira como a gente vive, como a gente usa o espaço também muda muito. E essa ideia da automação vem muito forte, porque é meio difícil. Não importa o tamanho do teu imóvel e o que você agrega ali, mas você já quer mais conforto. E isso é conforto. Isso é conforto. Tecnologia agregada ao conforto caseiro. Que agora, após esse período de pandemia, ainda estamos, mas já deu uma amenizada. As pessoas resolveram ficar mais dentro de casa. Resolveram mais ter a interação familiar. Então, isso daí proporciona esse avanço tecnológico. Porque é difícil você ficar em casa sem nada. Sem uma série para maratonar com um bom home theater. Entendeu? Sem vários adereços que a televisão, o entretenimento que a gente tem dentro de casa, fica interessante quando você está com a tecnologia agregada a isso. Quando a gente vem para as Smart TV, toda essa história, a gente vai agregando, principalmente, essa nossa relação com a internet, trazendo todos esses acessos, os canais de streaming. É difícil imaginar alguém que não tenha um dos canais. São muitos hoje. Essas plataformas explodiram. Explodiram porque as pessoas, realmente, eu sou um que adoro, eu quase não tenho tempo, mas mesmo assim, acho um tempo para reservar. Uma que eu gosto de TV. Eu gosto de ver TV. Quer dizer, não TV propriamente, mas o ambiente, de você assistir a bons programas, assistir bons filmes. Mas quando você começa a imaginar que o seu prédio pode trazer, seu apartamento já pode vir com a infra necessária para a automação, porque a gente já conversou algumas vezes, até perguntava em outra oportunidade para o Eduardo, é que muitas vezes o seu apartamento não foi previsto, aquela infraestrutura para a automação. Aí, antigamente, a gente quebrava tudo, né? Sim. Aí, falar, ai, meu Deus, já está tudo em ordem, eu tenho que mexer em tudo novamente e tal. Isso é um avanço extraordinário, já ter essa infraestrutura colocada ali, não é? Então, não só a infraestrutura, nós já estamos entregando um kit automação, que com o quadro, que você vai ver, vou te mostrar ali, que ele já faz essa mágica. Então, já entrega o apartamento com a automação do seu ar refrigerado, da sua TV, entendeu? E a iluminação da tua casa inteira. Então, o apartamento, que nós estamos fazendo uma torre agora, dois dormitórios, completinho montado dessa forma, entendeu? Então, vem a infra e vem o kit. Ah, já vem o kit? Já vem o kit. Gente, isso é demais. Eu não vou fazer isso aqui em Praia Grande. Não existe isso aqui em Praia Grande. Não existe isso em São... Em São Paulo já fizemos. Em São Paulo já existe, mas eu acho que... Em Santos eu não me lembro de nada assim. Não tem nada igual. Olha, Praia Grande está muito... Os prédios, a construtora que está conosco nesse empreendimento, ele vai ser um diferencial, daqui pra frente vai ser o divisor de águas da tecnologia no apartamento, entendeu? O aparte smart, ou smart apart, vai arrebentar no litoral, entendeu? Porque nós conseguimos garantir para o construtor, no mínimo, 21% a menos de custo com a instalação elétrica. A nossa infra faz com que o cara poupe 21% optando em fazer o prédio inteligente. Olha que legal isso. Esplêndido. Nossa, fantástico. Com cobre do jeito que está hoje o preço, isso daí é um diferencial muito grande. Você vê, além da pessoa lucrar, ter um imóvel que vai ser competitivo no mercado, que o metro quadrado não vai ser somente o metro quadrado, ele vai agregar o metro quadrado e a tecnologia junto, entendeu? Imagina só, Cláudio. Nossa, é incrível. Eu já começo a ficar aqui empolgado com essa ideia. Daqui a pouco, espero que todo mundo comece a imaginar, todas as construtoras comecem a descobrir essa possibilidade, porque é um avanço para quem adquire. Sim. Porque esses dias nós estávamos até conversando com um profissional que fez um decorado e ele pensou muito, muito objetivamente, em necessidades que aquela pessoa que adquiriu o imóvel tem. O que acontece na maioria das vezes? Você adquire um imóvel, mas o piso você vai acabar tocando, você vai acabar mexendo na cozinha, derruba a cozinha, abre a cozinha. Aí o arquiteto que assumiu não sabe se tem coluna ou não tem coluna, pode até ver a estrutura. Aí de repente eu não sei se eu posso fazer a integração total do ambiente. Se eu soubesse isso antecipadamente, muito ganho, até porque quando você adquirir o imóvel vai ter um investimento depois para fazer a decoração, fazer a infraestrutura. Agora, se eu recebo isso muito adiantado, meu, é muita coisa, é muito legal isso. Esse é o ponto do lado. É inteligente, é a história mesmo do edifício inteligente, do prédio inteligente. Sim, a Audiverso está proporcionando isso aí para os futuros moradores de Praia Grande. Muito legal. E quer dizer, bom, eu recebi o kit, né, com tudo já meio que posicionado. Mas aí eu quero instalar a minha estrutura para o meu home theater. Né, isso naturalmente eu vou ter que, isso não vem junto no pacote. Aí eu vou ter que entrar em contato contigo, mas certamente você vem com, já me traz uma alternativa bem bacana, bem inteligente também. Também, porque a gente está direcionando ao construtor para que ele já faça essa infraestrutura também, planejada para lá na frente não ter quebra-quebra no apartamento. Nossa, isso é muito legal, isso é muito inteligente. E poder contar com uma empresa que me ajude nessa instalação, na especificação. E isso avança muito, né? Sim, sim. A televisão que era 4K já é 8K, já vai avançando e vai avançando. E certamente na entrega desse edifício a gente deve ter mais tecnologia. Sim. E aí vocês conseguem principalmente nos dar toda essa assessoria. Pô, a Audiverso vai dar assessoria total para as pessoas que adquirirem os smarts à parte. A gente vai orientar, até entregas chaves, estaremos juntos apresentando o produto, vendo qual é o cenário que a pessoa vai querer trabalhar, o que ela vai querer fazer dentro do apartamento. Então a gente vai pegar do início ao fim com o cliente. Nossa, essa questão do cenário, isso é muito bacana. Eu, por exemplo, eu sou fotofóbico, eu sou milpe, então a minha casa praticamente não tem iluminação de teto, porque me incomoda e tal. Então à noite eu gosto dessa iluminação mais underground, mais baixa. E certamente quando você tem na automação isso já, eu já converso com o Alex e peço exatamente o cenário, a cena relax, uma cena festa, a festa seria tudo iluminado. Entendeu? Relax já, meias luzes, drink, para você poder tomar um drink, um barulhinho. Esse drink me chama a atenção de namorar, né? Isso, agora que o tempo vai começar a esfriar. Vale a pena, né? Olha, isso é muito interessante, porque como a tecnologia, eu gosto de tratar essa ideia, de que a tecnologia vem mesmo para melhorar o nosso nível de felicidade. Porque tudo isso que a gente hoje vem pensando, formas de celebrar a vida de maneira mais inteligente, as nossas casas mais inteligentes. A tecnologia é sempre muito utilizada a favor do bem-estar, do conforto e bem-estar extremo. E é claro, quando você pensa no investimento no imóvel e tal, é claro que toda essa estrutura, esse sonho vem agregado, né? Sim. Vem agregado, o conforto da casa que eu imaginei, o sofá legal. Aliás, nós temos um sofá que é motorizado e ele está ligado na Alexa. Eu posso pedir para ela criar uma cena para assistir TV, ela vira uma chasse. Vira uma chasse. Quer dizer, hoje você tem, novamente, essa tecnologia toda trazendo conceitos de conforto extremos, né? Que a gente realmente gosta de apreciar, de utilizar. Independente dessa parte, a gente tem muita coisa. O que de mais novo a gente pode imaginar, além do Smart? Agora eu já adquiri o meu apartamento, que tem o meu Smart à parte. E aí eu quero agregar acessórios incríveis. Então, em primeiro lugar, você já vai colocar uma Alexa, né? Para ela poder interagir com esse sistema todo e você dar o comando não somente via aplicativo no celular ou tablet, como comando de voz. O comando de voz vai servir para quê também? Para acessibilidade. Amanhã, né, a gente vai ficando mais velhinho ou sofre algum acidente. Então, de uma cadeira de roda, ou deitado, ou sentado, você tem a força de falar e aquilo obedecer. Ou liga a luz, apaga a luz, entendeu? Liga a TV, desliga a TV, abre minha cortina, fecha minha cortina. Ah, e também nesse sistema ele é agregado ao comando das persianas da casa. Então, você consegue criar uma cena, por exemplo, bom dia. Aí as persianas já começam a subir, já entra a luminosidade. Então, a gente vai criar um cenário tão bacana, sabe, para as pessoas que adquirirem esses empreendimentos, que a pessoa vai ter o prazer de, quando estiver chegando em casa, falar eu quero que o meu ar refrigerado esteja em 18 graus, entendeu? Eu quero que o meu ar quente esteja aquecendo a minha casa, você entendeu? Então, a gente tem possibilidades inúmeras de fazer a sua vida mais inteligente. Então, é só a gente projetar, desenhar isso e aí a Audiverse, junto com os seus técnicos, executam, nos ajudam a dominar essa tecnologia, porque não é tão simples assim. Esses dias, um amigo instalou a Alexa e ele deveria ter o texto correto, porque senão a Alexa não entende exatamente do que você está falando. E eu achei interessante, porque ele adquiriu a Alexa pela internet. Ótimo, bacana, mas se não tem um suporte de quem me ajude a direcionar, desenhar isso, e aí entra a Audiverse, o Eduardo e toda a equipe dele, trazendo isso, agregando tudo isso, unindo, eu brinco, alinhavando toda a história, para que a gente tenha o melhor uso, a melhor disponibilidade da tecnologia a nosso favor. É só contar conosco, a Audiverse está aí à disposição para poder fazer o sonho e aquilo, a vida ficar mais simples, mais fácil e mais inteligente. A parte Smart by Audiverse, anota isso, certamente você vai ouvir falar muito. Vai adquirir um. Aqui em Praia Grande, vai adquirir um. Eu já vou entrar na fila. Roteiro Clubicada Design Litoral Paulista, nesta edição, com o nosso querido Eduardo Aldiverse, aqui em Praia Grande, mas para o mundo inteiro. Agora vamos embora. Alexa, desligar tudo. Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam, dia após dia, capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio, e foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida. E ao mesmo tempo, fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Olá, eu sou a Amanda Araújo da Revestimenta. E hoje, motivados por essa onda de calor, vamos falar um pouquinho sobre os revestimentos para a piscina. Bom, e se você está pensando em construir ou reformar a sua piscina, do seu condomínio ao seu edifício, vem comigo que eu vou te mostrar aqui alguns materiais. E quando pensamos em revestimentos para a piscina, os mais comuns são os cerâmicos. E hoje, o que as pessoas mais procuram são as pastilhas de porcelana. Elas são queimadas em alta temperatura, tendo uma resistência maior do esmalte. É umawanja, que é uma coisa mais rápida do esmalte. É umawanja, que é uma planinha que fazia umology. E assim, são diversas opções de tamanho também. Nós temos a 5x5, 2,5x2,5. Hoje também é muito comum utilizar o formato maior, que é o 20x20, também diversas cores, tanto nos tons de verde como nos tons de azul. Então assim, de modo geral, ainda as pastilhas de porcelana são as mais procuradas no mercado. Mas vamos falar um pouquinho pra vocês de uns outros materiais que a gente consegue utilizar, que vai deixar a tua piscina maravilhosa. E o primeiro que eu vou falar pra vocês são os queridinhos dos arquitetos, que são as pedras naturais. Hoje nós trabalhamos aqui na loja Copal e Manan. Temos a pedra Ijal, que é no tom mais esverdeado, água marinha e tã. A gente vai mostrar algumas imagens e vou falar um pouquinho pra vocês dos produtos. E falando delas, além de lindas e elegantes, possuem uma composição mineral que cria tonalidades exóticas, na cor verde e até a cobreada. Além disso, a pedra Ijal é de origem vulcânica e possui propriedades terapêuticas, o que proporciona uma sensação de bem-estar e prazer inigualável. Este é um dos principais motivos para essa pedra ter se tornado a queridinha dos arquitetos, para projetos modernos de piscinas, saunas, spas e ambientes de relaxamento. E agora falando do que é de mais inovador no mundo dos revestimentos, nós temos os porcelanatos revestindo toda a área interna da piscina. É isso mesmo. Hoje nós temos diversas opções, inclusive de tamanho, de cor, de textura. Nós podemos usar porcelanatos 60 por 1,20, 1,20 por 1,20, 90 por 90. Inclusive as lastras, que são as peças grandes, 1,20 por 2,40. Fica simplesmente incrível, assim, um projeto super inovador. E o que é mais legal nesse sentido? Você pode ter uma piscina de diversas cores, pode ter, de repente, alguma coisa puxada por um marmorizado, ou até uma piscina inspirada no cimento queimado. Então não deixe de conferir todas as opções que nós temos aqui na loja. O uso do porcelanato para a piscina traz uma série de vantagens. Justamente por isso, ele é um dos revestimentos mais usados nesse espaço. O porcelanato tem pouca manutenção, o que torna o custo-benefício do material muito interessante. Até agora, nós falamos de toda a parte interna da piscina. Mas é claro, para compor todo um projeto, a piscina tem todo o seu entorno. Para a área externa, os porcelanatos antiderrapantes e os pisos atérmicos são os mais indicados. Além de toda a alta durabilidade, são os mais seguros para as áreas molhadas. E então, gostou de saber as opções de revestimentos que nós temos para utilizar nas piscinas? Diante dessa infinidade de possibilidades, nós aqui da Revestimenta teremos o maior presente e ajudar a compor o seu projeto. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Dilma Machado Dilma Machado, Coisas da Casa. Detalhes que encantam. Nosso programa fica por aqui, mas você já sabe, inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê lá o seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. Visite as nossas playlists. Lá você vai encontrar muito conteúdo para inspirar o seu próximo projeto. Até a nossa próxima edição. Tchau! 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 Tchau!